O mercado pessimista em relação à economia brasileira, segundo o Banco Central, a expectativa é de mais inflação na economia brasileira este ano. A estimativa é que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, feche o ano em 9,29%. Se confirmado, vai ser o maior índice em 12 anos, desde 2003, quando somou 9,30%.